Música Bom dia Magé, bom dia Magéense, com a grata satisfação que nós estamos aqui hoje nas dependências da CIAMA, da Associação Comercial Industrial Agrícola do município de Magé onde temos também a grata satisfação de anunciar para vocês um investimento que sem dúvida nenhuma é ímpar e que muito colabora para o desenvolvimento do nosso município, município aqui de Magé Aqui com a gente alguns representantes da empresa, o senhor Raul Aguenaga, não é isso? Que está aqui com a gente, um bom dia, seja bem-vindo à nossa cidade O representante aqui, diretor da CIAMA, que tem feito toda a intermediação na viabilização que trazem essas empresas aqui colaborando com esse município que ao longo do tempo, como vocês sabem passou por problemas incríveis relacionados a esse mesmo desenvolvimento mas que felizmente agora nós temos aqui então a ascensão Vamos rapidamente falar aqui com o senhor Roberto Roberto, bom dia, mais uma vez vocês trazendo aqui essas novidades para o nosso município que sem dúvida nenhuma é de suma importância para a integração, inserção do nosso município na agenda do estado do Rio de Janeiro É importante o empreendimento que está se chegando para o município de Magé é um município que tem mais de 447 anos de idade é mais novo que o Brasil, apenas 65 anos estava parado aí na história e agora com essa oportunidade do Compest ao nosso lado e a posição logística que ele ocupa no estado é interessantíssima essa vinda para cá e principalmente a filiação da NSL à nossa entidade, a Associação Comercial Isso, só para vocês entenderem um pouco a NBL Business Park, que é um empreendimento que essa empresa faz aqui no município é numa área de 1 milhão de metros quadrados e vai fazendo um investimento aqui de nada mais, nada menos do que 400 milhões de dólares Então o que se espera aqui, na verdade, é que tenhamos um entreposto intermodal que atenda todas as necessidades desse desenvolvimento que há pouquinho já bate aqui a nossa porta e está caminhando para ser concretizado Eu agradeço aqui a vocês a atenção por essa entrevista Tenham um bom dia e nós vamos estar aqui passando para você, webleitor para você, assistente do Magia Online e da rede de TV WebMais tudo o que vai acontecer aqui nesse evento para que vocês saibam e creiam que daqui para frente esse município aqui muda a perspectiva dele Bom, em primeiro lugar o nosso vice-prefeito o doutor Florento da Paquera, que tem aqui prestigiar o evento e aqui representando também o nosso prefeito e o nosso trabalho de regionismo, secretário de segurança pública Edir Inácio da Silva, secretário municipal do trabalho Sérgio Inácio da Silva, presidente da OAB Alexandre Rangel, secretário de esporte do nosso município Doutora Selma Vaz Vidal, secretário municipal de assistência social e direitos humanos Sr. Cláudio Rodrigues, anunciante de volta o plano da Paquera, Cláudio Rodrigues mas já está anunciado, é o nosso vice-prefeito a autoridade maior presente aqui no momento Paulo Reis, chefe de gabinete do prefeito Néstor Vidal Sr. Antônio Luiz Ferreira, secretário de Tobrano Interno do Município Sr. Edmar Tavares, secretário municipal de manutenção Sr. Robson Bela, secretário de administração Sr. Gustavo Morgado, secretário de habitação e urbanismo Sr. Cláudio Concertino, secretário municipal de meio ambiente Sr. Dimas Andrade Pio, secretário da Azenda entre outras autoridades, os nomes ainda não foram apresentados aqui eu quero passar a palavra ao nosso presidente para que ele faça a apresentação do novo associado Bom, bom dia a todos Bom, só faltou o registro aqui da Auxília Brandão presidente da Fundação Educacional e Cultura Qual é o evento que está acontecendo aqui hoje? Em primeiro momento nós temos a filiação da NSN Investimento professor e professor representante legal, Paulo Aguinaldo que está prestigiando a cidade ao estar se associando a uma entidade que funciona desde 1949 nessa batalha que está propiciando ao empreendedor um bom ambiente para as suas atividades Não posso deixar de dizer que mais ou menos em 2008 nós nos conhecemos com um amigo em comum e eu não posso esquecer a frase que o Raul disse e que falou assim Nós temos uma grande área de terras aqui em Magé e durante 25 anos nós recebemos 6 ligações de pessoas interessadas em comprar essa área e nos últimos 6 meses nós recebemos 6 ligações O que está acontecendo? Então foi assim que nós começamos o nosso contato e aí a gente teve a oportunidade junto com o Jaime Queiroz de estar passando para ele aquilo que a gente já conversava na associação comercial que aquela situação, o Comperge vem, o Comperge não vem vai ser bom, vai ser ruim muitas pessoas descrentes uma agência parecida com o São Tomé, só acredita, vendo e o Comperge veio e aquilo que até então no início era uma vontade de venda acabou se transformando no investimento e aí uma série de outras pessoas aqui presentes tiveram a oportunidade de participar desse processo e hoje, brincando agora ali quando ele desceu o helicóptero está nascendo, né? Está nascendo aí o empreendimento Então é um orgulho muito grande para nós da associação comercial ter a INSS como associado, como parceiro Ele já havia nos antecipado ali através do Guilherme que é o seu, chamar de braço direito, nosso gerente, nosso engenheiro de priorizar no comércio local a compra dos materiais que vão estar sendo utilizados e da mão de obra no local e ele enfatizou desde que tem um bom preço e qualidade Então é um orgulho muito grande ter podido participar lá no iniciozinho desse nascidor estar aqui como presidente recebendo esse grande empreendimento, na verdade que estará dentro dele grandes empresas Então, só entrando um pouquinho na fala do Raul não é uma única empresa que chega é um empreendimento que vai estar dentro dele uma série de outros empreendimentos importantes Então está marcada a data Tive aqui uma ligação com o prefeito da cidade que pediu vênios, mas não pôde estar presente até por uma questão do processo eleitoral isso pode ser interpretado de outra maneira e também nos foi pedido a ESL que reservássemos o espaço para que ela pudesse oferecer um café da manhã e poder estar explicando melhor o empreendimento que vem por aí Então passa para o Raul Me permita essa intimidade Para que então fale um pouco sobre esse empreendimento Obrigado Roberto, obrigado a todos vocês Em primeiro lugar, quero dizer que é um prazer enorme estar sendo recebido pelo presidente Roberto porque ele também foi um incentivador nosso Ele errou sua data, foi em 2007 que nós estivemos juntos pela primeira vez apresentados por um amigo comum, o Délio Sampaio que morou a vida inteira aqui em Magé uma pessoa maravilhosa, que é amigo comum e daí nós começamos a conhecer melhor Magé e começamos a desenvolver os nossos trabalhos e com o desenvolvimento de Magé e com a nova administração de Magé nós encontramos uma receptividade extraordinária É né Roberto, se você me permitir falar em receptividade estou vendo aqui o Dr. Cláudio da Paquera que é um dos nossos quadrinhos um grande incentivador é muito interessante você ter um empresário magiense que é o Dr. Cláudio incentivando o empresário de fora a vir para Magé Esse é o papel do Dr. Cláudio Queria te passar a palavra se quiser falar alguma coisa o nosso padrinho aqui é o Dr. Cláudio Bom dia a todos Primeiro eu queria pedir desculpa exatamente por causa do processo eleitoral Primeiro que eu estou muito gripado Segundo que eu estou em trajes de pré-campanha Então, mas de qualquer maneira aceitei bem essa de padrinho padrinho de uma cidade padrinho é a pessoa que tem intimidade Então eu diria que todos os magiense se eu fosse padrinho seria uma maravilha porque o que Magé precisa é exatamente o sonho o sonho de fazer o que vocês estão fazendo Mas queria agradecer primeiramente o Roberto que nos convidou para esse evento ao Índio da Costa deputado deputado federal um prazer recebê-lo aqui o nome do prefeito é muito importante para a gente receber não só autoridades como também esse grande empreendimento quanto ao empreendimento é tudo aquilo que eu sonhava para Magé tudo aquilo que Magé precisa então eu digo que a NSL com isso aqui é apenas um começo você sabe que pra frente tem mais de 16 mil metros quadrados mil metros quadrados milhões de metros quadrados para ser implantado aqui o nosso polo industrial que seja esse o primeiro de uma série é tudo o que nós precisamos é tudo o que a Ciama precisa é tudo o que Magé precisa então eu queria mais uma vez Raul mesmo porque tenho intimidade para isso já almoçou comigo algumas vezes com o Índio não tivemos oportunidade mas também o convite foi feito né eu acredito que esse trabalho de trazer para cá foi um trabalho bastante grande sabe que envolve outras não é só a esfera da prefeitura envolve outras esferas mas graças a Deus a gente conseguiu diminuir né esse impacto e hoje o projeto está aqui o Magé se está vendo e se Deus quiser nós teremos dentro de pouco tempo mais ou menos um ano e meio dois anos nós vamos ter de 3 a 5 mil empresas então gostaria de convidá-lo né ao deputado Índio da Costa primeiro agradecer o padrinho que eu achei um negócio muito bonito segundo que traga outras empresas que essa foto aqui transforme exatamente como está queimado hoje que não tinha nada hoje passando de helicóptero em cima você vê parece São Paulo é isso que nós queremos para o Magé é isso que o Magé precisa é isso Magé sem emprego é uma cidade de 447 anos é a terceira cidade do país aqui falta tudo mas lamentavelmente pelo emprego nós vamos conseguir tudo deputado o emprego é o caminho de tudo é o caminho de conseguir mais dinheiro para a prefeitura para pagarmos uma dívida de mais de 30 anos mas nós precisamos mesmo então queria agradecer aquela nossa conversa inicial que foi apenas uma conversa hoje uma realidade agradecer a todos aqueles que fizeram com que essa realidade chegasse ao ponto que chegou hoje eu estou muito contente e padrinho eu serei sempre desde que traga para cá mesmo que eu tenha que brigar como empresário um monte de eu sei que você sabe que empresas grandes quando chegam existe aquela concorrência grande mas por Magé nem que aumente a minha folha em 20% mas eu sou magéense apesar de ser mineiro estou aqui há 30 anos mas sou magéense de coração e o que eu quero para Magé é exatamente isso é o futuro presente que é o emprego e tenho certeza absoluta que nos próximos 4 ou 8 anos a mentalidade que nós temos hoje nós recuperaremos os 40 anos perdidos se Deus quiser com a passagem aqui da pista dupla e a compége como diz o Roberto que hoje é uma realidade aqui como aqui são várias empresas e logisticamente você escolheu bem escolheu tudo que a gente precisava porque logisticamente Magé vai ser a bola da vez no desenvolvimento e se Deus quiser eu falo com uma agência nós teremos nos próximos 4 ou 8 meses um boom de indústrias entrando aqui e eu fico muito contente e isso é um prazer muito grande passar isso por povo porque um povo de Magé que não tem emprego não tem esperança e hoje nós temos esperança para o futuro próximo muito obrigado o meu amigo Guilherme e também desculpe aí 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 meu amigo Guilherme que quantas reuniões nós tivemos Guilherme uma porção pelo menos umas 50 então desculpe você está escondidinho aí todo bonitão mas desculpe você faz parte do nosso time e é o engenheiro responsável por tudo muito obrigado bom então vou explicar rapidamente primeiro como eu disse já fiz esse agradecimento muito especial ao Claudio representando a todos os secretários aqui de Magé que nos acolheram maravilhosamente bem acho que o Claudio fez uma lembrança muito boa fazer um agradecimento da empresa fazer um agradecimento ao seu diretor técnico engenheiro Guilherme Batista que vem aqui a Magé e está sempre aqui em Magé perturbando os secretários e correndo atrás mas conquistando e tendo bons resultados para nós como eu disse estamos há muito tempo envolvidos nesse processo nesse projeto é um projeto interessante muito interessante porque na realidade o que nós estamos fazendo é atraindo empresas para Magé cada um desses aqui nós temos a esperança de que seja uma nova empresa que venha para Magé então nós vamos ter aqui não só empresas de logística e armazenagem mas nós estamos trazendo já temos mais ou menos apalabrado duas indústrias multinacionais e tem interesse se instalar também nesse parque por quê? porque o parque vai dar toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento dos negócios dessas empresas seja de logística seja de sejam indústrias ele tem uma característica multimodal que é única esse aqui até a empresa a empresa que nos dá consultoria fez um levantamento hoje esse é o maior projeto de logística do estado do Rio não tem nenhum projeto semelhante a esse e não tem também outra singularidade desse projeto é multimodal porque nós estamos no arco rodoviário e nós temos aqui a estrada de ferro uma ferrovia que vai ser modernizada já existe verba para modernizar essa ferrovia e nós vamos ter um terminal ferroviário portanto Magé vai ter acesso direto agora não só ao Porto do Rio mas também ao Porto do Açú que é o porto mais moderno e nós estamos em negociações com o Porto do Açú para usar esse empreendimento como uma central de distribuição deles porque o trem que vai levando mercadoria para o Porto do Açú e minério de ferro volta vazio nós vamos ter frete de retorno portanto as importações que hoje ficam lá pelo Porto do Rio e lá pelo município do Rio e passarão a entrar pelo Porto do Açú e passarão a movimentar as cargas aqui nesse nosso empreendimento portanto é um empreendimento que a gente tem o maior orgulho acho que o Roberto falou assim nasceu e a gente tem isso mesmo que um filho porque a gente sempre acreditou sempre acreditou que isso aqui ia dar certo que um dia o Arco Rodolfo ia sair que um dia o Converge ia ser feito quer dizer a gente tem essa 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 conflição e que foi muito 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 ajudada depois que nós começamos a realmente trabalhar desenvolver projetos fazer sondagens levantamento topográfico nós já estamos numa fase agora do projeto de terraplanagem nós acreditamos que muito em breve já vamos começar as obras talvez nós estamos falando de um horizonte de desenvolvimento de 10 anos mas já começamos a fazer todos os projetos vamos começar a fazer as obras isso se faz por etapas ninguém faz um empreendimento uma vez só mas já temos enfim já temos alguns acordos assinados de futuros ocupantes dos armazéns portanto já estamos trazendo gente essa essa possibilidade de geração de novos postos de trabalho é mais do que uma possibilidade já é uma realidade então nós estamos à disposição para quem qualquer dúvida esclarecer qualquer dúvida mas mesmo correndo o perigo de cometer algum tipo de injustiça eu não poderia deixar de agradecer ao Roberto que já agradecia ao nosso quadrinho Cláudio da Paquera a quem já agradeci ao prefeito Nestor que nos deu todo o apoio ao secretário Hernani que nos deu um grande apoio ao secretário Gustavo da deputação que nos deu um grande apoio ao Cláudio do meio ambiente ao Lopes que nos ajudou muito aqui em Magé e também o nosso enfim nosso colaborador muito querido ali da região é o Gustavo já está ali o Gustavo foi logo um segundo o Gustavo não larga de você rapaz não larga do Gustavo deixa o Gustavo em paz mas gente quero dizer também Roberto que é um enorme prazer e uma honra poder participar agora da associação comercial aqui de Magé e não é uma participação somente formal nós queremos participar do desenvolvimento de Magé porque o desenvolvimento de Magé é o desenvolvimento do nosso empreendimento por fim eu queria fazer um agradecimento muito especial ao deputado Líndio da Costa porque um projeto como esse como disse o doutor Cláudio ele passa não só pelo município mas passa pelo estado e alguma coisa pelo governo federal e nós tivemos um aplauso para o deputado da Costa que tivemos um apoio irrestrito nele na articulação com o governo do estado com o governo federal e com o governo municipal então se o Roberto me permitisse gostaria de fazer um agradecimento da deputada da Costa e franquear a palavra a ele muito obrigado a todos bom seu sucesso aliás eu gostei que essa frase não é nova mas a frase aqui é muito boa aqui começa o futuro aqui começa a nova magé que Deus seja conosco nós todos bom dia a todos eu nesse momento tão especial em que é um passo para sair do papel esse grande empreendimento eu gostaria de fazer dois registros importantes o primeiro é que em 2010 eu fui o candidato da vice-presidente do Brasil e ao rodar o país em especial o estado do Rio de Janeiro percebi que a gente tem dois problemas graves e aqui em Magé é igual primeiro é geração de emprego aonde você vai conseguir como você vai conseguir gerar mais emprego e o segundo aonde se gera emprego você tem dificuldade de encontrar mão de obra qualificada porque infelizmente as pessoas não estão preparadas para esses novos empreendimentos que o Brasil tem de certa maneira aplicada eu não sei se será diferente aqui em Magé na hora que esse será um empreendimento na minha opinião âncora todos os shopping sempre tem aqueles âncoras e a âncora é lojas americanas C&A enfim e aí tem as lojas menores na minha opinião esse é um empreendimento âncora para toda aquela região que ela fica num ponto neuvraus num ponto do ponto de estar logístico espetacular para o empreendedor para distribuição não tem nada melhor no estado do Rio de Janeiro na minha conversa com o governador Sérgio Cabral com o vice-governador Pesão quando eles olharem disseram mas por que ninguém pensou nisso antes não é que não pensou nisso antes não se pensou nisso antes sim mas é que agora se dá um passo estratégico a gente não ia fazer uma reunião dessa aqui com o governador se não tivesse já da cidade o apoio que a cidade precisa dar e nesse momento embora não seja um empreendedor mas eu gostaria pelo menos do ponto de estar político de dividir o apadreamento aqui ao nosso secretário de governo Hernani que foi quem viabilizou inclusive a mudança da legislação na Câmara de Vereadores para que se permitisse ter esse empreendimento dessa forma ali nesse terreno então pelo lugar que eu pedi uma salva de palmas para o Hernani que nós estamos sempre aqui presente mas enfim se não está aqui tal filho então fica para o Hernani Júlio com agradecimento em nome do pai bom o que eu gostaria de pedir para você Raul aqui como em vários outros locais do estado do Rio de Janeiro como eu já falei ao receber um investimento como esse vai mudar a cara da cidade mudar a cara da cidade eu queria pedir que os novos empreendedores que virão que na realidade o que está sendo feito aqui ele tem um terreno esse terreno ele tem uma estratégia de negociação com o mercado e o mercado que vai trazer junto com a NSL os empreendedores os investidores para agregarem no terreno dentro de um determinado foco de uma determinada forma quer dizer ao pensar o empreendimento você tem que definir o que é que você quer o que você não quer mas virão outros empreendedores com muito dinheiro estamos falando do investimento que vai ficar na casa de um bilhão de reais no final é muito dinheiro para uma gera mas olha se de alguma maneira o apoio político do governo federal do governo do estado ou do governo municipal ele está sendo importante e estratégico para a realização desse empreendimento fica aqui o meu único pedido que é cada empreendedor desse que vier para cá que você o comprometa de aproveitar e qualificar a mão de água local só assim a gente vai conseguir realmente desenvolver uma gera porque eu me lembro na época da telefônica quando eles vieram para cá eles trouxeram da Espanha até que serviam café a Volkswagen que fica em Resende eles botaram em Resende porque tinha benefício incentivo na região mas a mão de água é toda de São Paulo então chegou o momento que eu fui vice de um paulista vi como é que eles trabalham é o tempo todo uma preocupação enorme com qualificação de mão de obra na época da Thyssen que foi se instalar ali na cidade do Rio de Janeiro próximo de Itaguarim secretiva a Thyssen a gente colocou isso na lei que ela teria que qualificar a mão de obra que ela teria que oferecer curso de qualificação de mão de obra eles fazem mas em incipiente então a verdade é que não adianta botar na lei porque botar na lei fica lá registrado e aí depois eu falifiquei 10 pessoas por ano estou qualificando mas o seu comprometimento porque o Raul tem uma característica curiosa quando ele me procurou ele disse assim olha eu sonho disso tudo eu realmente isso aqui é muito importante dentro do negócio que eu faço do ponto de vista empresarial mas eu tenho um sonho maior que é melhorar uma região do estado que a gente sabe que tem dificuldade então nesse momento ele me sensibilizou para eu fazer o esforço que eu estou fazendo de articular enfim todos os níveis e vou deixar registrado aqui não apenas por empreendimento mas também para todo mundo aqui da cidade de Magé eu hoje estou como vice-presidente do PSD no estado do Rio de Janeiro e vice-presidente do PSD nacional nós temos 14 deputados estaduais a maior bancada legislativa do estado hoje é do PSD a segunda é do partido do Nestor é do PMDB aliás Nestor que não pode estar aqui por questões da legislação eleitoral enfim um cuidado na minha opinião até exagerado porque não se trata aqui de uma reunião política se trata de uma reunião absolutamente técnica que envolve empreendimento novo e de fato vai mudar a cara da cidade mas já que eu não sou candidato a nada e ele não está aqui eu posso fazer o registro se não fosse o Nestor não ia sair do papel de empreendimento eu não ia sair por uma simples razão na hora que com toda a boa relação já do empreendedor com a cidade com o secretário com o Cláudio da Paquera com o Cláudio do Ambiente enfim com os secretários da área o secretário de urbanismo enfim que são fundamentais na hora que o Hernani que representa politicamente o prefeito na medida em que é o secretário de governo ele entra e diz assim vamos mexer na lei a lei tem que ser mexida assim tem que ser mudada assada para poder reabilizar eu fiz questão de fazer uma reunião naquele momento com o prefeito para poder dizer para os empreendedores o seguinte que são representados pelo Raul Raul diga para eles que eles têm a absoluta segurança e tranquilidade de fazer o empreendimento aqui porque no Brasil infelizmente muitos prefeitos e governadores não respeitam o contrato e não é que não respeitam o contrato você não tem como investir se foram 25 anos sem o empreendedor desenvolver o negócio dele aqui seria um no mínimo mais 4 agora com a reeleição do prefeito ou mais outros 8 mais outros 8 com os próximos prefeitos se não tivesse a absoluta tranquilidade e segurança do atual prefeito isso no primeiro momento foi mitado pelo secretário do governo pelo Hernani e em seguida o Hernani sentou comigo com o prefeito e disse olha tranquiliza o empreendedor que a prefeitura está de acordo a prefeitura está de braços abertos a partir daí então que houve reunião com o Pesão depois de uma reunião tivemos também com o secretário duas reuniões separadas eu tive primeira reunião com ele depois o Raul foi lá representando os empreendedores os investidores numa reunião com o secretário Júlio Buen que é o secretário de desenvolvimento econômico do estado e em seguida eu fiz então outra reunião com o Pesão e o governador Sérgio Cabral caiu em a vara no governo federal nós temos o apoio de duas figuras que são importantes também além do congresso a gente está ali com dois senadores e 55 deputados federais para apoiar o que for necessário aqui um é do presidente do PNPB nacional enfim o vice-presidente do Brasil Michel Temer e a outra é da própria presidente Dilma Rousseff que embora eu tenha sido candidato a vice-presidente do Brasil isso aqui é que nem futebol né se é fluminense se é flamenguista acabou o jogo vai todo mundo tomar cerveja junto e comemorar o resultado um choro sorrir mas no futuro está todo mundo junto ali muito mais importante do que a minha visão política é que o Brasil hoje e por sorte eu não imaginava para ser sincero que a Dilma seria uma boa presidente eu tinha preocupação achava que não seria mas ela está sendo uma grande presidente e por isso eu o PSD tem dado apoio ao governo dela e eu não medi nenhum esforço de ir lá me relacionar e deixar claro para ela duas coisas primeiro que eu estava surpreso com o bom governo dela e segundo que o governo dela fosse necessário que dependesse do meu esforço com a nossa bancada nacional para ajudá-la que a gente ajudaria ela conhece o empreendimento ela tem respeito pelo empreendimento e ela dá apoio para o empreendimento então a gente está falando aqui do apoio da presidente da república do vice-presidente da república do governador do estado do vice-governador do estado do prefeito da cidade do vice-prefeito da cidade do articulador político na cidade que é o Hernando secretário de governo e os vários secretários o Cláudio inclusive teve reunião também comigo teve reunião também com o empreendedor secretário de meio ambiente para entender como é que eles dobraram então assim não tem como não sair na minha opinião isso vai sair sim a expectativa é de que aqui há 10 anos já esteja 100% feio pode ser que seja antes né mas no ano que vem já começa a movimentação de terra enfim tem um cronograma a ser cumprido e ninguém vai fazer um investimento de 1 bilhão de reais se não tiver como está sendo feito aqui hoje olho ao olho relação com a associação comercial relação com os empresários locais relação com os secretários com o governo local além do regional e nacional portanto Raul tem aí tudo feito posta político posta técnica e fica só um pedido né que na verdade é o seu desejo desde o começo que o emprego gerado nesses empreendimentos prioritariamente seja do morador seja do frequentador seja daquele que prestigia que vive e que mora ou que nasceu aqui em Magéria bom vou aproveitar o o gancho pedido do deputado Dias da Costa e como mais novo membro da associação comercial vou fazer um requerimento aqui ao presidente da gente começar a pensar como podemos fazer ou aqui ou lá na área do empreendimento uma casa que é a casa de qualificação de mão de obra e vai ter todo o apoio do INSSL obrigado gente muito obrigado muito obrigado mesmo e a gente está com maior confiança e vamos tocar esse projeto pra frente Roberto muito obrigado obrigado pela recepção aqui na associação comercial e tamo junto bom requerimento feito e definido vamos começar a trabalhar nesse momento vai chegando ao fim aqui então uma reunião que foi anunciado esse empreendimento e a adesão da empresa junto a Siama já já nós vamos falar com algumas autoridades aqui para esclarecer um pouco mais os fatos que aqui foram colocados está aqui do nosso lado o vice-prefeito Cláudio da Paquera e o doutor Raul Aguinaga junto com o deputado índio do Brasil que também ajudou a viabilizar esse empreendimento aqui no município nós vamos ter uma palavrinha aqui agora com o doutor Raul Aguinaga a respeito disso doutor Raul mais uma vez um bom dia grato a felicidade essa que vocês vêm trazendo para o nosso município no esforço com o governo do estado com o governo municipal e sem dúvida nenhuma a concessão de vocês de instalação desse grande empreendimento aqui no município e por final o senhor anuncia já um grande outro intento para o município que é a criação então dessa casa onde serão aproveitadas as mão de obras locais que isso é muito importante para o nosso município gostaria que o senhor desse uma palavra para o nosso webleitor para o nosso interlocutor em relação a tudo isso que vai acontecer que expectativa que vocês têm aqui de desenvolvimento no nosso município a nossa expectativa é a melhor possível primeiro nós não poderíamos deixar de atender a um pedido do deputado Indio da Costa e sempre foi um projeto nosso de qualificação de mão de obra local usar todos os recursos locais não só de mão de obra como disse o presidente da associação seja no comércio na aquisição de material de construção do que for eu acho que esse empreendimento ele além de ser um ótimo negócio ele tem uma característica pessoal muito interessante ele humildemente eu gostaria de dizer nós temos muito orgulho desse empreendimento o que ele vai poder fazer para o Magé acho que vai poder fazer muito tá aí doutor Aguinaghi então falando aqui com a gente doutor Raul Aguinaghi aqui do nosso lado também o deputado Indio que felizmente a gente como magiência aqui antecipadamente agradece essa tua atenção e essa tua preocupação do desenvolvimento de mão de obra local fez acaba de fazer um pedido aqui que seria o mínimo de exigência que se tivesse aqui no município a mão de obra local aproveitada deputado Indio muito obrigado por essa referência que o senhor fez aqui essa preocupação pelo município principalmente ao cidadão magiência bom eu que agradeço aqui a sua deferência na verdade de nada adianta ter um empreendimento grande numa cidade onde precisa de novos empregos precisa de locais para você poder aproveitar a mão de obra local acaba a cidade virando uma cidade dormitória Magé hoje tem essa característica de cidade dormitória então eu estou ajudando politicamente a articular o empreendimento e realmente o único pedido que eu fiz foi esse que gerasse empregos para quem é daqui de Magé e isso foi garantido pelo empreendedor estou muito feliz é com orgulho que eu venha até aqui queria registrar a importância do apoio do prefeito Nestor do governador Sérgio Cabral da presidente Dilma enfim se não fosse com o apoio político deles dificilmente o empreendedor ia estar fazendo esse investimento aqui agora gerar o emprego para quem é de Magé é fundamental e o empreendedor tem esse compromisso comigo com a cidade com o prefeito e com o governador deputado muito obrigado pelo esforço e acaba de chegar aqui também a gente daqui a pouquinho fala com ele esperar que ele cumprimente aqui as demais pessoas que é o prefeito do município de Magé Nestor Vidal que já já dá uma palavra aqui com a gente obrigado como anunciávamos acaba de chegar aqui o prefeito Nestor Vidal a gente vai buscar uma palavra aqui com ele bom dia prefeito e mais uma vez o senhor aqui depois de uma caminhada a gente sabe que é um momento político mas esse anúncio é imprescindível para a cidade é tudo aquilo que o senhor vem lutando vem combatendo para que se realize nessa cidade um crescimento as custas disso as custas de trabalho as custas de dignidade as custas de insuma tudo de que é positivo numa política quando um político tem vontade e força de vontade que aconteça e está aqui mais um empreendimento anunciado para a cidade que nada mais nada menos no valor de 400 milhões de dólares como é que o senhor vê nesse momento a inserção de mais essa empresa no município de Magé eu vejo da seguinte forma eu acho que é esse o trabalho que o político tem que fazer na cidade atrair investimento isso é a missão vamos esquecer processo político vamos dizer que essa é a missão dos políticos e tem o sentimento que é o maior investimento de décadas em Magé hoje Magé passou a ser um município que atrai empreendedores e vai dar emprego à população comprometido agora com esse investimento desses empresários que se comprometem qualificar os cidadãos magenses então eu acho que a gente começa aqui a construção do Magé que a gente deseja Magé só vai ter futuro se as empresas os empresários vierem para Magé e eu acho que hoje é o retrato de tudo que eu estou fazendo desde o primeiro dia naquela prefeitura vamos esquecer processo político processo político está aí está aí batendo a porta e que vença aquele que o povo achar que deve vencer mas esse patrimônio é do povo de Magé não é de nenhum político pertence ao povo e eu como representante do povo estou muito feliz por isso prefeito Nostro Vidal mais uma vez muito obrigado está aí então as palavras do prefeito colocando aqui a esperança no coração do povo magéense esperança no desenvolvimento da cidade que esperamos que muito em breve se transforme verdadeiramente em outra cidade em uma outra situação que vamos viver tempos bons tempos de facilidade tempos de satisfação daqui do Aravante Antônio Alexandre para o Web Jornal Magia Online Rede de TV Web Mais um bom dia a todos e felicíssimos aqui com o anúncio desse novo empreendimento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.